Pra mim, tá bom. Tá bom? Salve demais, pô. Elton, você pode dar um pouquinho mais de teclado pra mim aqui daí? Isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não coleciona nenhuma das religiões que guardou na caixinha de credo Tensa fazer cocares, colares, coisas aos deuses Brinca, relaxa e reina E ainda teima de se inventar altares Descobriu lugares no teto Coisas aos netos E agora pensar já é pouco Ouvi na correria o que teria se fosse séria Não pouparia tintas pra ver seu corpo dimensionando pinturas Relaciona as fases da lua com coisas suas Coco, penache, pluma, taguari, unha, concha e palha trançada Descobriu lugares gigantes Coisas de antes Não coleciona nenhuma das religiões que guardou na caixinha de credo Pensa fazer rocares, colares Coisas aos deuses Brinca, relaxa e reina E ainda teima de se inventar altares Pendurou lugares no teto Coisas aos netos Não pouparia tintas pra ver seu corpo dimensionando pinturas Relaciona as fases da lua com coisas suas Coco, penache, pluma, taguari, unha, concha e palha trançada Descobriu lugares gigantes Coisas de antes Coisas de antes Coisas de antes Coisas de antes Avenue A E Tempo A